Música 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 E aí você aqui acompanha, eu estou aqui na rua Curitiba, esquina com a Ponta Grossa em Roncador Muito lindas as imagens, não é? Apesar de ser inverno, hoje a estação de inverno, hoje 10 de julho de 2022 Mas os IPs se encarregam de embelezar a cidade, não é? Eu vou mostrar imagens a seguir para vocês Aqui a gente está nas proximidades do terminal rodoviário de Roncador, não é? E repleto de peço, por toda parte Olha aí gente, não tem como não contemplar, não é? Muito lindas essas árvores Música Lindas imagens Música Mais abaixo ali na Ponta Grossa mesmo Na rua Ponta Grossa, próximo ao Ginásio Esporte Mais de peso, olha lá Olha aí pessoal, aqui é a esquina da Rua São Paulo com a Ponta Grossa Que lindo É uma perfeição São três partes de IP, não é? Isso se transforma nessa maravilha que vocês estão vendo Aqui em frente ao Ginásio Esporte Edivaldo Vieira, Cartucheira, não é? Muito lindo, olha aqui Para vocês verem Estão bem mais do que florada Repleto, completo Gente Agora a gente está aqui na Avenida São Pedro Bem no centro de Roncador, não é? De um lado é o Dourado Supermercado Família E essas lindas imagens que os pés de IP Essas lindas árvores nos proporcionam, não é? Muito lindo mesmo Vale a pena contemplar Olha só Olha só pessoal Que coisa mais linda do mundo E assim segue, não é? Existem vários pontos com essas árvores Umas foram cortadas Mas aí plantaram mais na praça Moisés do Pion Que provavelmente daqui a uns tempos Vai estar Embelezando a cidade Essa o vento derrubou uma das O galho principal Mas assim mesmo ela floriu, olha lá Muito top Aqui na Avenida São Pedro Mais abaixo Olha só Que lindo Ainda não está totalmente florido Mas Ele já Tem beleza Muita beleza Olha aí 100% E aqui nós estamos na rua Marechal Floriano Esquina com a rua Amazonas Até mais em cima lá tem também E aqui na Amazonas Vários pinheiros Olha o ripe Houve o corte de alguns lá O cálculo Divido As folhas que estavam caindo nas calhas O Marechal Floriano A Maria da Vida ficou Ficaram Lindos Aqui na rua Amazonas Em frente ao depósito de materiais de construção Aqui na rua Marechal Floriano O vento ferrubou um vento 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 Que bonito aí pessoal Olha só As imagens São de encher os olhos Aqui portanto é a esquina da rua Marechal Floriano Com a Amazonas E aí eu vou encerrar Esse vídeo com essas imagens aqui Não tem espaço Apenas flores Que coisa linda que Deus faz Apenas flores Perfeição, não é gente? Fala sério Neste domingo, dia 10 de julho de 2022 Aqui na Avenida São Pedro, em Roncador Valeu, grande abraço